Era para ser mais uma sessão do Parlamento da Nigéria com os deputados discutindo projetos para o país, mas o que ocorreu foi uma grande confusão. A presença de um grupo dissidente do partido que está no poder motivou discussões inflamadas e brigas. Esta deputada também se irrita e parte para a agressão. A turma do Deixa Disso entra em ação, mas ninguém conseguiu acalmar a parlamentar. Só depois de muita conversa é que todos ficaram mais tranquilos. Este homem teve de ir para casa com a roupa rasgada. Obrigado. 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 Obrigado.